Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável e hoje, mais uma vez, eu quero comentar com você acerca de pressão arterial, porque é muito comum agora no inverno as pessoas terem dúvida. E aí a dúvida que vem, a primeira delas é assim, minha pressão do nada sobe e do nada desce. Então, tem hora que minha pressão que outrora era normal, começa agora a ficar 16 por 9 e daqui a pouco dá 9 por 6. Aí você começa a conversar com o paciente e tenta fazer mais do que simplesmente uma conversa superficial e vai nas raízes do que está acontecendo na vida da pessoa. E você começa a cercar, e aí você cerca a parte emocional, você cerca a parte dos hábitos de vida e você começa a compreender que existe um problema emocional por trás. A pessoa não estava tendo estresse e agora está. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo exatamente a questão do estresse, porque nós vivemos épocas em que o estresse é um componente complicadíssimo para controle da pressão arterial. E aí o que acontece? O que acontece é que a pessoa já está ansiosa e ela vai viver um loop, que a gente já falou várias vezes no canal, é a ansiedade, aumento da pressão. Ela procura um serviço de saúde que não vai nas raízes do problema e aí dá remédio para a pressão sem necessidade. E aí ela toma o remédio da pressão, a pressão cai, ela passa mal, fica ansiosa, a pressão sobe, toma o remédio da pressão. Ou é comum isso, a gente pega resultado de mapa, que é aquele aparelho de 24 horas e você vê que o pico da pressão foi quando a pessoa estava saindo de uma reunião. Então é importante a gente poder entender que a adrenalina, a liberação de adrenalina, ela dispara a pressão para cima e dispara a pressão para derrubar também. Essa liberação, a adrenalina em si, ela faz aumentar, mas essa regulação da questão da pressão arterial com ansiedade, ou seja, liberar ou não a adrenalina, faz com que haja esses picos e posteriormente, depois de você metabolizar e acalmar, vales. Pessoal, o que que vem disso daí? Hipertensão arterial é diferente de pressão estar alta. Sua pressão pode estar alta agora e você não ser hipertensivo, não tem uma doença chamada hipertensão arterial. Essa doença é uma alteração da regulação da pressão. Então, não saia tomando remédio de qualquer maneira. E por que eu falei do frio? Porque o frio tem uma tendência a fazer com que as pessoas tenham uma pressão um pouquinho mais alta. Por vasoconstrição periférica, o que que significa isso? Para você não perder calor para o ambiente, os seus vasos diminuem para que vá menos sangue para as partes mais distantes, mãos, pés. E por isso que a malas vezes fica toda alterada a questão da vascularização. Então, você olha assim e está diferente, ou está pálida, ou está azulada. Não pode estar muito azul, tem que estar só aquele rendilhado. Às vezes, quando você está exposto ao frio, é disso. Eu espero ter respondido para você uma pergunta importante. Eu queria que você tomasse cuidado nesse inverno. Que você realmente se agasalhasse, que você cuidasse da sua integridade física. Eu sou uma pessoa que faço atividade física de manhã. Então, nessa época do ano, a gente tem que ser agasalhado para treinar. Mas não deixe de fazer atividade física, mas faça com segurança e com responsabilidade. Eu espero que isso tenha sido útil. E queria te convidar para compartilhar no WhatsApp, no Facebook, enfim. Onde você estiver nos assistindo, compartilha com quem você se importa. Porque esse é o tipo de informação que vale muito. Bacana? Um forte abraço para você.